Os pilotos André Marques e Danilo Girani dividem as histórias das provas da Copa Truck no autódromo de Cascavel. Vamos conferir? André Marques e Danilo Girani vencem a Copa Truck na etapa disputada no último domingo no autódromo de Cascavel no Paraná. Esse título poderia ser copiado da etapa do sábado quando foi disputada a primeira corrida e que teve os mesmos vencedores, mas o enredo foi completamente diferente. Na primeira corrida, Marques teve uma atuação perfeita com o Mercedes-Benz da equipe AM Motorsport. O piloto do caminhão 77 faturou o chamado Grand Challenge, pole, vitória, melhor tempo e todas as voltas lideradas. Para completar a festa, ele contou com a escolta do companheiro de equipe Wellington Cirino, atual líder do campeonato e de Beto Monteiro. Girani, que foi o quinto e passou a primeira disputa inteira preso atrás de Robert Valandrade, partiu em quarto e pulou para o segundo na largada. Foi quando ele encontrou a segunda pedra no sapato deste domingo, Leandro Totti. De volta após ficar de fora no último encontro em Interlagos e abandonar as corridas de ontem, logo no início, Totti fez de tudo para conter o ímpeto de Girani. O piloto Danilo Girani não desistiu e ultrapassou Totti na base do braço, forçando o rival da Volvo a um erro que o permitiu assumir o traçado ideal e efetuar a ultrapassagem. Totti conseguiu se segurar e ser o segundo à frente de Robert Valandrade, Paulo Salustiano e Felipe Giafone, que completaram o pódio. Uma cena impressionante foi ver Beto Monteiro fazer toda a segunda corrida com um pneu traseiro furado, fruto de destroços na pista e chegar à frente de Cirino no fim. Já na Super Truck, Felipe Toso é o líder da temporada e na prova de Cascavel mostrou que é o cara a ser batido, pois venceu as duas corridas. Para melhorar ainda mais a situação de Toso no campeonato, seus principais rivais tiveram percalços pelo caminho, como Giuliano Lozaco, que abandonou a segunda corrida logo na partida. A classificação do campeonato na categoria Pro Séries tem Wellington Cirino na liderança, seguido por André Marques, Felipe Giafone, Paulo Salustiano e Robert Val Andrade. Já na categoria Super Truck, a liderança de Felipe Toso, seguido por Glauco Barros, Giuliano Lozaco, Evandro Camargo e Danilo Alamini. Entre os construtores, a Mercedes-Benz está na ponta com 272 pontos, seguido pela Volkswagen com 204, Iveco com 186, a Volvo com 25 e a Scania com apenas 6 pontos. O próximo encontro da Copa Truck acontece nos dias 14 e 15 de agosto no Circuito de Tarumã, em Viamão, no Rio Grande do Sul, retornando após um hiato de quase 4 anos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.